passar naquela cidadezinha ali antes pra ver se consigo pegar alguma coisa pra gente ir lá buscar o corpo quem sabe até eu só ver aqui que a gente tirar aqui o acabem em cima mesmo é que some né tá marcado ali mas eu peguei a faca sua faca é muito boa cara você tem que encurtar a distância e meter bala meter facada nos caras em média três facadas cantina colete nada mata os caras tem que pegar se machado aqui o chandão e pegar aqui também mesmo deixa eu ver machado e faca uma capacidade buscar machado é nunca usei esse machado a princípio parece machado de bombeiro né não acho que ele serve para de ataque também é mas não só colocaram portas fechado não tinha fechado as portas era tudo aberto o jogo vai criando forma né que legal aqui o banheiro ó também tá faltando arma cara hum caralho meu machado tá atirando em mim já vou diminuir aqui porque eu sei que estão vindo mais de um cara deixa aqui deixa aqui vou matar esse de machadada ó vem ó o safado nunca matei de machado pode ser que dê ruim ó que eles virem sai das janelas que eles atiram pela janela também eles estão aqui a onda janela safado atirando pela janela se eu não fechar assim aqui cara ó desgraçado é só que me erraram aqui eu tô meio que mais ou menos livre deles vem safado venga 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 ali ó vou ter que ficar aqui porque ali é aberto o e aí é o o o o o o jovem só vem e em cinco caras quem safari caramba são ventral do lado de fora E aí 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 Caralho Boa Cacete E aí 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 Caralho É só uma Machado É só uma Fiz Ok Foda Tem que esperar recuperar a vida aqui Oito Oito Isso aqui é medicamento Caralho Como é isso aqui E aí É E aí E aí 15, será que 15 eu mato? Caralho Olha lá, tô vendo o cara Caraca Quanto? Caraca Amém Tem um dois ali, ó Caraca ali o tamanho tem dois aí ficou vindo dois aí tá dando em volta do lado é bom porque dá tempo eu me recuperar eu tô só com 17 de vida né eu posso tirar essa roupa posso nossa mas aí eu não posso usar que bosta véi e isso Vamos lá. Vamos lá. Que beleza. Vamos lá. 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 Mateu um monte deles. Cadê o corpo? Vamos lá. E as moças. Cadê o corpo? Vamos lá. 2, 4, 2. Aqui. Agora é paque. Vamos lá. Coloque em batalha. Vamos lá. Coloca aí. E aí E aí E aí E aí E aí e aqui E aí 65 né mais uns caras aqui na frente que eu não tirei a roupa deles o moleque casa aqui melhor e cara aqui é melhor sai não sei porque tem que tirar da mão é que é um batom por aqui caramba eu não quero levar essa arma mas não vai ser possível entrar eu vou fazer o que eu vou pegar em banda de arca vou lá no corpo lá no meu corpo lá tem a mochila né beleza, o que é que eu vou comer? processo 4, legal beleza aqui isso aqui tá marcado, a gente vai pra lá tem que ir pra lá, tem que ir pra lá tem que ir pra lá, tem que ir pra lá então aqui essa linha de bosta também o que é que é isso? o bebê o bebê o que é isso? morra não sei se você tem que chegar, será? mochila vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá